A tua prova vai acabar hoje, porque está acontecendo três coisas na tua vida que vai fazer com que Deus acabe com a tua prova hoje. A primeira coisa que está acontecendo é que tem alguém te perseguindo. Você não pode mais ter liberdade porque você está sendo perseguida por essa pessoa. Quando isso acontece, é a prova de que Deus vai entrar na causa e vai pôr um fim a esta prova. A segunda coisa que está acontecendo, que vai fazer com que Deus acabe com esta prova hoje, é que tem alguém querendo puxar o teu tapete. Você sente que está tendo muita falsidade contra você. É uma falsidade tão grande que você não consegue nem se livrar. Quando as coisas chegam a esse ponto, é sinal de que a tua prova vai acabar, porque Deus é que vai agir. E a terceira coisa, que prova? Que a tua prova vai acabar hoje. Mas antes, coloque o seu nome aqui, segue esse vídeo e receba uma oração de confirmação. A terceira coisa que está acontecendo, que prova que a tua prova vai acabar, é que tem um compor. Tem mais de uma pessoa reunida, querendo ver o teu mal. Estão reunidos, querendo ver a tua destruição. Esse exército carnal que se levantou, não é maior do que o teu Deus. E por isso Deus vai se levantar e vai pôr fim a esta prova. Já colocou o seu nome? Coloque aqui, porque eu quero orar, confirmando essa palavra na tua vida.